Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóseo, Viva de Coriezo, Péreo, Coro, Maria. Esse dia 2 de fevereiro de 2022, nesta festa hoje da apresentação aqui de Nosso Senhor no Templo nesta quarta-feira. Hoje, festa da apresentação, hoje também é festa de Nossa Senhora da Candelária, festa das luzes. Tem a tradição hoje de abençoar as velas. E aí, então, nós vamos pedir a intercessão também de Nossa Senhora da Candelária para ela, então, interceder por cada um de nós. Mas interessante o evangelho de hoje, de Lucas capítulo 2, versículo de 22 a 40, é que Jesus, então, cumprindo a lei, depois de se completar os dias da purificação da mãe, do filho, conforme a lei de Moisés, você que está estudando a Bíblia, lendo a Bíblia comigo no ano, sabe muito bem onde se encontra essa lei ali de Moisés de apresentar. começou ali praticamente no começo, então, do Êxodo, onde tem essa lei ali do Senhor que todo primogênito do sexo masculino tem que ser consagrado ao Senhor. Mas por que isso? Porque o Senhor feriu todo o primogênito no Egito. Então, o Senhor ali, para fazer uma reparação, você sabe todo o contexto ali, você que está estudando a Bíblia, sabe todo o contexto, porque o Senhor, então, depois que atravessou o Mar Vermelho, o povo atravessou o Mar Vermelho e estava no deserto, então, começou a instituir juízes, Moisés, e começou a dar as leis, e uma das leis era essa, todo primogênito é consagrado ao Senhor. Então, Jesus foi e ofereceu o sacrifício ali, o oferecimento dos pobres, um par de rolas e dois pombinhos ordenado pela lei ali do Senhor e se apresentou, então, ali no templo. Temos aqui também as duas figuras, o Simeão e a Ana. E depois, então, diz aqui no versículo 34, Simeão, Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muito em Israel. Essa passagem é uma passagem super interessante que até hoje, até hoje, a vida de Jesus é um sinal de contradição, até hoje. E aqueles que seguem a vida do Senhor se tornam também para os outros, para o mundo, um sinal de contradição. origeniza aqui na catena Aura, diz o seguinte, tudo que a história narra de Cristo é alvo de contradição. Não porque o contradigam os que creem nele, nós, de fato, sabemos que tudo que foi escrito é verdadeiro, mas porque tudo que foi escrito dele é alvo de contradição por parte dos incrédulos. Então, por parte das pessoas que não acreditam, de fato, a vida de Jesus é um sinal de contradição. Tanto de queda como de reerguimento para muitas pessoas e até hoje isso. Quando você olha para a vida dos cristãos, quando você olha para a nossa vida, você vê o nosso comportamento diante de todas as circunstâncias, nós somos também sinal de contradição, mas é isso. Não tem como escapar aqui de ser um sinal de contradição. Você tem que ser um sinal de contradição. E aqui é que está o grande ponto. O problema é que nós queremos ser muito normais, nós queremos ser muito como os outros, mas simplesmente o fato de você levar a sério a sua vida cristã, levar a sério o seu batismo, levar a sério a sua crisma, levar a sério mesmo, eu sou cristão, eu carrego uma cruz no peito, eu quero seguir os passos do Salvador, não tem como você escapar a não ser um sinal de contradição. Por quê? Porque eu acho, não só acho, mas tenho absoluta certeza que o teu comportamento, o teu testemunho, aonde você está, ele tem que ser um sinal de contradição, ele tem que ser um sinal contrário à libertinagem, ao ambiente amoral que nós estamos vivendo, onde tudo é permitido, onde tudo é te permitido, também é permitido aos cristãos, mas nem tudo convém a cada um de nós. Quando Paulo diz isso, que nem tudo convém, não seja uma marionete, não seja uma Maria vai com as outras, não é porque todo mundo faz o que você tem que fazer, você traz no seu peito, você traz nas suas mãos um sinal que é o sinal de contradição, que é o sinal da cruz. São Basílio Magno e São Gregório de Niça vai dizer claramente que com propriedade a cruz é chamada pela escritura sinal de contradição, números 21, 9, pois diz que Moisés fez uma serpente de bronze e pôs por sinal. A cruz de Cristo já é um sinal de contradição, as pessoas achavam ali que Jesus Cristo estava perdido e tinha sido fracassado e ali foi um sinal de contradição da ressurreição, da alegria de viver para o Cristo. Aquilo ali já foi um sinal de contradição. O meu ponto de discernimento é esse, né? Se você não está sendo um sinal de contradição na tua casa, na tua família, onde você está, se você não está sendo um sinal de contradição, é porque você não está sendo verdadeiramente cristão, você está sendo uma enganação, você está sendo uma maria, vai com as outras, está fazendo o que todo mundo está fazendo, não está seguindo aqui passos, aqui não está seguindo o legado de Cristo. O Senhor em toda a sua vida Ele sempre foi um sinal de contradição e sempre seremos no mundo um sinal de contradição, não tem como escapar dessa situação. Pela intercessão de São Xabel de Magluf e São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.